Pararara! Lá vai Maldipérez! Aí o Paulo Sérgio pegou ele! Ah meu Deus! Ah meu Deus do céu! Ah meu Deus do céu! Paulo Sérgio pegou cabeça! Mas a vitória é do Rosário Central e o jogo acaba! Rosário Central classificado para a semifinal do torneio São Marcelino Champagnat 2020-2021! Vitória do Rosário Central 3x1! Quem fez os gols? Quem fez? 1, 2, 3! Fomos lá! Quem fez os gols? Um do Valdipérez! Um do Hernandes! Um do Bruno Henrique! E o gol de honra do Vélez foi do Éder! Muito obrigado meus amigos! Daqui a duas semanas estamos de volta com as semifinais! com River Plate, Racing River Plate, Rosário Central, Racing e Argentino Júnior! Muito obrigado pela audiência! Bom domingo para todos! Fiquem com Deus! Felicidades e até a próxima aqui no Show de Celebridades! Muito obrigado! Felicidades a todos e até a próxima!